O sistema tributário injusto. No Brasil, proporcionalmente, os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos. Em busca de saídas para essas distorções, especialistas em impostos e parlamentares participaram de seminário Hoje em Brasília. A repórter Camila Piacese acompanhou. O seminário sobre o papel da reforma tributária na redução de desigualdades reuniu lideranças do Fisco de vários estados do Brasil no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Eles querem aprovar propostas que acabem com privilégios e injustiças na hora do pagamento de impostos no Brasil. Exatamente. A Fena Fisco, junto com a Oxfam Brasil, estão realizando um seminário intitulado A reforma tributária para corrigir, para enfrentar desigualdades. Como a reforma tributária pode reduzir desigualdade? Esse é o tema. Para tratar exatamente, de uma maneira diferente, com outro olhar, o tema da reforma tributária. Uma das maiores causas da desigualdade social no Brasil é a estrutura tributária injusta. Pessoas que ganham muito dinheiro, têm renda e patrimônio muito grande, pagam poucos impostos e os mais pobres pagam regressivamente muitos impostos. Para o presidente do Fena Fisco, Charles Alcântara, a reforma tributária precisa fazer justiça e combater as desigualdades. As duas propostas que estão na pauta aqui do Congresso Nacional, tanto a PEC 45 na Câmara, quanto a 110 no Senado, as duas têm méritos. No entanto, nenhuma das duas, apesar dos seus méritos, têm o condão de enfrentar a desigualdade. Durante o seminário, a Oxfam Brasil apresentou um documento com cinco propostas que podem reduzir a desigualdade no país e montar um sistema tributário mais igualitário, cobrando mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. O primeiro é essa discussão que está colocada na simplificação dos impostos, uma ideia de IVA. A outra proposta nossa tem a ver com o imposto de renda de pessoa física. Uma outra proposta nossa se refere a imposto de renda sobre pessoas jurídicas. O outro elemento, a outra proposta nossa, se refere ao imposto territorial rural. E por último, o imposto sobre grandes fortunas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.